Salve galera, Isaac de FI, sejam muito bem-vindos ao canal, voltando aqui de férias e a gente já vai começar com 2023, com dois pés na porta, falando sobre privacidade e eu quero abordar nesse vídeo sobre 5 maneiras de acabar com sua privacidade online para criar uma privacidade online, é muito complexo, é muito difícil, não é simples assim exige uma série de estudos, exige sempre estar atualizado e também exige conhecer o OPSEC então é um monte de coisa que a gente tem que juntar para ter mais privacidade não é simplesmente só falar, eu vou ter mais privacidade a partir de hoje, não é assim e hoje eu quero botar uma lista aqui com 5 componentes que eu acho que é primordial para todo mundo sobre como você pode acabar com sua privacidade online o primeiro da lista aqui é se expor demais na internet todo mundo já se expôs demais na internet eu que uso internet há muito e muitos anos eu acabei passando por um monte de rede social, por exemplo, como Orkut, Facebook, entre outras abandonando todas basicamente em 2015, 2016 mas nesse tempo que eu usei, nesse bom tempo que eu usei acabei me expondo muito, muitas fotos, muitas fotos de família, documentos, etc por mais que eu sempre gostei de privacidade, eu acabei sempre me expondo sem querer porque a gente não sabia o que ia dar, a gente não sabia que essas redes sociais gigantes, essas big techs iam pegar esses dados, esses metadados, tudo que a gente tem aí e começar a vender e ganhar dinheiro em cima disso e eles ganham até hoje a partir de um tempo eu parei de me expor, pelo menos tanto hoje em dia eu acho que eu me exponho um pouco mais acaba mostrando um pouco, bem pouquinho mais um pouco aí da minha vida, etc mas é interessante se você não tem um canal ou algo assim não se expor muito aconteceu um caso muito ruim aí por aquele doutor que é o Muse o Paulo Muse, acho que é onde está um rei de cima do cara fudido a esposa se expõe demais eles vivem disso, ele e a esposa vivem disso de expor e mostrar a vida sempre de cara limpa, etc e acabou que a esposa se expôs demais o cara está sendo taxado de cor por causa de um vídeo então que complexo isso, né pessoal aconteceu um caso esses dias aqui comigo eu gravei um vlogzinho e tal de mais ou menos uns 15 minutos vim para dentro, peguei, pluguei ali passei o vídeo ali e num frame, cara, muito curtinho o carro estava atrás, ele parecia uma placa podia ter tampado, mas fiquei meio assim, né então fui lá, apaguei, fiz tudo de volta o vídeo e lancei aí para o canal então se expor dessa forma é bem complexo ah Jeff, mas como você falou ali eu já expus demais na internet sempre tem como mudar, pessoal sempre tem como começar a partir de hoje então se você tem uma rede social aí cara, bota as fotos privadas ah, a Big Tech vai ter acesso vai, né mas se você quer minimizar isso você pode pelo menos botar as fotos privadas ou tira as fotos fora e joga no local seguro aí só para você, tá não tem porque você ficar mostrando sua vida aí para os outros são coisas da vida, tá nem todo mundo está apto, né a pagar as redes sociais não usar mais redes sociais ou pelo menos usar uma rede social de uma forma mais inteligente não é todo mundo que está afim disso, né a pessoa quer estar sempre no círculo de amizades, círculo social mas tenta minimizar, tá é muito importante isso tem certeza se você tiver uma dorzinha aí no corpo ou quer começar um sei lá, um exercício novo ou algo do tipo você usa o quê? mecanismo de pesquisa, né por exemplo, o Google então essa é outra forma também de acabar com a sua privacidade online, tá usar mecanismos de pesquisas que são ruins o Google eu abandonei há muito tempo já, tá eu acabo usando às vezes ali eu não vou dizer que eu abandonei 100% mas eu acabo utilizando ele sei lá, uns 3% eu acabo utilizando porque em alguns outros mecanismos de pesquisa que eu utilizo que eu já bordei aqui no canal várias vezes como Shirt X tem um cara que é complicado que é o Duke do Gol mas eu acabo utilizando ele um pouco também porque é complexo quando você tem um mecanismo de pesquisa que ele não é um estilo Gugão, né então você tem que usar vários mecanismos de pesquisa para achar o que você precisa mas o Google sem dúvida, cara é um cara que ele tem provavelmente a sua vida toda aí ele usa para fazer anúncio para você, né se você pesquisar lá sobre tênis, da Nike novo por exemplo depois eles vão começar a jogar anúncio e isso fica armazenado no banco de dados você vai estar provavelmente logado com a sua conta e eles vão armazenando esse banco de dados sobre você eles vão saber quando você está doente quando você não está entre outras coisas tanto que eles lançaram até aquele Google Mads se eu não me engano que era para o sistema hospitalar então esse banco de dados tudo que eles vão reunindo eles vão passando ali para o pessoal pessoal não, né para as outras empresas vão vendendo então se você for usar uma pesquisa quer usar o Google ainda tenta utilizar não logado na sua conta ou com uma aba pelo menos que não esteja logado por exemplo aquela aba que é a navegação privada é uma forma de você utilizar não é tão assim mas vai ajudar então tenta fazer essas pesquisas no Google quando você não está logado com a sua conta beleza? e se você quer cortar o Google usa aí ferramentas que são alternativas que são bem melhores de código aberto principalmente vai ser bem melhor para você mas nada é 100% quando você troca mensagens aí com as pessoas eu conheço gente que usa até texto, cara aquelas mensagens em texto complexos, né Telegram tem tudo isso aí para troca de mensagens enfim que são mais sensíveis então uma outra forma de acabar com a sua privacidade online é usar aplicativos que não são criptografados para mensagem independente se é sensível ou não, cara tem que tomar cuidado com isso porque quando não é criptografado o servidor lá do mensageiro ele consegue pegar essa mensagem de ler tudo os administradores vão estar lá sentados lendo que você está trocando com outra parte então usar aplicativo que não é criptografado é um tiro no pé tem que descartar totalmente é, salva exceção quando é por exemplo eu, eu tenho uma empresa onde eu administro e eu sei que o pessoal não vai para outros mensageiros que eu uso que são mais hardcore de uma forma quando eu uso mais no uso pessoal eu uso mensageiros mais hardcore então eu sei que não é todo mundo que vai então eu uso o Telegram para trabalhar com isso é uma ferramenta para trabalho apenas isso e ele não é criptografado por padrão eu sei que tem lá uma forma de criptografar mas ele não é criptografado por padrão o Telegram na parte do pessoal você tem que ter um mensageiro seguro para falar com a família etc ou com outro amigo ou amigas enfim tem que ter um mensageiro que seja seguro e criptografado tá isso é uma uma coisa que tem que ser hardcore não tem S de meio termo tem que ser hardcore porque são conversas conversas o que está saindo da sua cabeça está sendo passado por mensagem de áudio ou texto e você não quer se expor assim para todo mundo para os administradores do servidor você não quer que eles fiquem vendo sua mensagem então fica fica a dica então o Whatsapp ele é criptografado mas você está pedindo para não usar não cara não é isso mas que eles têm acesso a chave para descriptografar por exemplo se o governo chega você é uma pessoa que está sendo procurado o governo chega e fala a gente quer acesso às mensagens eles vão passar a chave eles têm acesso a essa chave justamente porque está em nuvem então eles vão ter acesso a essa chave para descriptografar as mensagens então se você não perseguido aí não tem porquê também não usar pode usar à vontade mas como eu falei tem mensageiros melhores para ser utilizado que a chave fica com você e só você tem acesso a essa chave então são formas de minimizar evite mas se precisar usar o Whatsapp e o Telegram utilize-se mas com mais cautela essa parte aqui da lista pessoal é sobre backup os seus backups que são sensíveis devem ficar com você de uma forma offline se você depende de nuvem para mandar os backups por exemplo eu tenho um backup também em nuvem que não é tão sensível assim mas eu acabo tendo você deve criptografar esse arquivo você vai ter um arquivo lá não sei como a forma que você faz seus backups cada pessoa faz de uma forma incremental enfim completa então você pega o arquivo final e criptografa tem vídeo sobre gpg aqui no canal bota lá na pesquisa gpg slackjaf gpg traço slackjaf ou gpg espaço slackjaf vai aparecer como utilizar o gpg você vai lá e criptografa esses documentos pode mandar para nuvem mas que não são tão sensíveis assim o que é sensível deve ficar com você de uma forma offline em um hd em um ssd até mesmo um pendrive um cd sei lá um dvd na verdade enfim você escolhe a mídia que você quer utilizar mas este offline com você ela não deve sair do modo offline porque o acesso offline se alguém quiser esses dados sensíveis seus vai ter que vir de uma forma física para roubar para pegar essa mídia para a pessoa então os backups sensíveis devem ficar com você e ponto não tem muito o que discutir isso aqui é um termo de segurança especialista eu vou falar que não é seguro deixar somente em nuvem e se botar em nuvem tem que estar criptografado não tem muito o que discutir aqui eu tive um caso que meio recente onde um aluno meu não vou botar o nome nem nada do tipo mas ele subiu um arquivo de prova para o google drive e passou lá na nossa plataforma de curso online onde eu tenho mais ou menos 5 mil alunos cadastrados inclusive se você quer fazer parte da turma tem um link aí na descrição você pode adquirir algum curso meu inclusive até de segurança digital ou dark web etc que tem tudo a ver com privacidade anonimato enfim e fazer parte da nossa turma na nossa plataforma todos os cursos tem certificação final e está em preço promocional então ele subiu lá um arquivo e eu fui o primeiro a ver ele passou para mim ele passou lá no fórum eu já entrei lá para ver a prova porque eu que faço as aulas quando eu acessei lá o google drive dele estava aberto tinha documento em geral tinha documento CNH identidade sabe que o pessoal bate para mandar para algum lugar aí então tinha vários documentos fotos etc eu falei cara na hora falei cara está tudo aberto ele foi lá e fechou enfim aí depois eu dei umas dicas para ele para não acontecer mais isso mas estava aberto sim então cara por mais que você evite fazer tome toda a cautela acaba que pode vazar algo assim você ficar subindo aí sem estar criptografado fica complicado se tivesse esses arquivos criptografados no google drive dele eu podia baixar mas seria difícil quebrar essa senha a senha a chave para abrir e ter acesso a esses documentos seria muito difícil porque eu também nem tenho tanto poder computacional e teria que ser na base da pancadaria na base do chute para quebrar essa senha então fica muito mais difícil então criptografia e já era e essa cara sobre navegação privada eu já falei aí na lista falei sobre navegação privada mas navegação privada não funciona como você acha que funciona navegação privada pessoal é só para naquela hora que você abrir o navegador em modo privado é para ele não salvar o histórico ali mas isso não quer dizer que você vai estar salvo aí ninguém vai estar vendo seu IP sua localização etc não tem nada a ver é só para o histórico não ficar salvo na sua máquina se você acessar o google logado com a sua logar com a sua conta enfim vai ter todo o histórico registrado e eles vão saber de onde está vindo o IP etc então o modo navegação me perguntaram isso já inclusive ele navegação privada o nome sei lá cara o nome é muito ruim não é bem o que ele é é somente para não gravar o histórico aí na sua máquina então ele não funciona como você acha funciona então se você quiser mais privacidade etc já abordei em cursos em vídeos aqui no canal também você tem que ter um navegador específico tem que ter compartimento aí já entra uma parte técnica bem mais avançada que tem o compartimento próprio para uso pessoal para uso para trabalho para diversão ter os compartimentos certos para cada coisa mas enfim não vamos entrar nessa parte agora talvez num outro vídeo a gente pode abordar o melhor sobre compartimentos então a navegação privada só vai servir realmente para ah eu quero fazer uma pesquisa no google você abre uma parte da navegação privada pesquisa lá que não vai estar logado com a sua conta está tudo certo vai melhorar um pouquinho mais aí a sua privacidade o certo é usar o vpn se quiser uma coisa mais parrodona um torzão da vida e por aí vai tá pessoal então esse é o nosso primeiro vídeo de 2023 aqui certinho no estúdio espero que você tenha gostado se inscreva se você não é inscrito que a gente vai chegar a 40k esse ano e não esqueça dos meus cursos deixa o like até o próximo vídeo fui